Visão de Mercado com Rogério Cabral Oferecimento Estruturas Metálicas Brasil Qualidade e Segurança Serviço do Cliente Casa Sol, a sua casa Tecnologia a serviço do supermercadista Empresas investem em equipamentos e softwares que garantem segurança e comodidade aos empresários e clientes Ter um aparelho que exiga os preços em tempo real Isso já é possível com a etiqueta eletrônica O sistema garante compras sem surpresas ao consumidor e traz agilidade e confiabilidade por parte do supermercadista No que consiste essa nova tecnologia? Consiste na etiqueta eletrônica de prateleira que é um sistema que vem substituir a atual etiqueta de papel O principal benefício para o consumidor é que não vai ter mais problema de diferença de preço na gôndola e no check-out Então acaba aqueles transtornos que tinha que você chegar na gôndola e o preço está diferente da gôndola Para o varejista, qual a vantagem de se utilizar desse sistema? Para o varejista, os principais é realmente não ter mais transtornos com o cliente dele Além de poder ter um bom planograma da gôndola A etiqueta fica no lugar, não é possível mais ninguém arrancar a etiqueta daqui A nossa solução possui esse diferencial E ele consegue visualizar melhor a gôndola A parte de troca de preços é simultânea, muito rápida Ele troca no sistema dele e na hora ele já vem para a etiqueta Então assim, o que ele tinha uma equipe inteira antes para trocar preço agora ele pode fazer em 5 minutos Uma outra ferramenta, também de grande funcionalidade ao supermercadista Foi apresentada durante a feira O que é essa nova ferramenta? Essa nova ferramenta, ela veio para ajudar o supermercadista no controle e na rastreabilidade do produto desde o momento que ele é pesado até o momento que ele sai da loja Nós utilizamos o código CODE128 para fazer isso onde nós amarramos toda a transação não só do item do atual utilizado IAN13 como também todas as informações de rastreabilidade de data de validade, de hora, a balança que pesou e tudo mais para que a gente feche o circuito e o controle total da transação do produto Todos os supermercadistas que tiver balança vai conseguir com a sua frente de caixa ter uma conversação e ter um controle e acompanhamento dos produtos manipulados nos supermercados que são emitidas as etiquetas e nessa etiqueta consta o prazo de validade Através desse software da Toledo a gente vai fazer um gerenciamento com que essa mercadoria seja acompanhada e controlada Ao mesmo tempo, o PDV vai barrar Se caso o cliente encontre e não perceba que está com o produto vencido o PDV não vai deixar sair esse produto porque ele trava e vai mostrar para a operadora que o produto está vencido fazendo com que a troca seja acontecida A segurança também merece destaque na APAS 2012 Uma empresa de segurança de valores apresentou um cofre que acredita valores diários direto na conta corrente da empresa mesmo que o dinheiro não tenha sido recolhido pelo carro forte Nós estamos divulgando o cofre inteligente CompuSafe que já existe no mercado, mas é a divulgar para o setor supermercadista Como que é o funcionamento desse cofre? A ideia é tirar o manuseio, tirar o risco de manuseio do numerário Você não ficar mais movimentando o numerário, o dinheiro, dentro do estabelecimento Esse é o propósito desse equipamento com várias outras funções tecnológicas Mas a função principal é tirar o manuseio Não ficar mais transmitindo dinheiro para uma pessoa, para outra, ficar manuseando esse dinheiro Bom, na prática, como que é o funcionamento dele? Mostra para a gente Chega aqui, se identifica para o equipamento Você vai iniciar aqui Você coloca o numerário dentro do equipamento Até quantas notas podem ser colocadas nesse dispositivo? Esse equipamento tem 30 cédulas, mas você vai repondo o número de cédulas Você coloca aqui, funções de caixa, inserir cédulas e ele já vai começar Pegou da mão do cliente, coloca no equipamento Colocou aqui, você tira o risco da sua operação Você não tem mais esse manuseio de ficar guardando dinheiro, nada Colocou aqui dentro, está segurado O operador aguarda ser contado, ele está validando as cédulas Ele está registrando as cédulas, eu não falei quanto tinha Ele que vai me falar quanto eu depositei É ao final dessa sangria, que nós chamamos assim no segmento Ele emite o cupom, que é a minha garantia de quem está depositando Aí eu já dou um pronto aqui, ele já fala quanto eu depositei Imagine ter total interação com o seu supermercado Escanear códigos de barra, informar falta de produtos, verificar promoções Isso já é possível com um simples toque em seu celular São três tipos de ferramentas, uma é a Totem, um Totem que a gente tem na loja Que o consumidor pode opinar sobre o que está acontecendo na loja, se a loja é boa, se ele gostou ou não E também fazer um trabalho de consulta ao cartão próprio dessa loja, ver a fatura, ver o limite disponível Ver as possibilidades de comprar produtos financeiros Uma outra ferramenta é o smartphone, as mesmas ferramentas do Totem vão estar no smartphone Então ele entrando na loja, ele vai ter um app, uma coisa gratuita no smartphone dele Tanto para iPhone como para Android Onde ele também vai consultar essas informações Vai poder interagir com o Facebook, vai poder dar opinião de produtos Conhecer onde estão as lojas que ele quer visitar daquela logomarca, daquela empresa E por último a gente tem uma ferramenta também de internet para o lojista Que é o CRM, onde ele vai conseguir fazer várias análises do banco de dados dele Ou seja, ele vai conhecer onde está o consumidor dele, qual é o hábito de consumo dele No sentido de quantas vezes ele compra, se ele tem limite disponível Poder acessar, cumprimentar esse consumidor pelo parabéns, o volte sempre Sentimos a sua falta, limite disponível de compra O que a gente busca com isso? Estreitar o relacionamento do varejo com o seu consumidor Cada vez mais dar a oportunidade dele interagir com esse consumidor E poder aumentar a venda dele através de uma ferramenta inovadora como essa Uma empresa de automação bancária apresentou nova linha de produtos Agilidade e segurança na contagem de notas e moedas Nós estamos apresentando os nossos equipamentos de fabricação própria Tratam-se de contadoras de cédulas, contadoras de moedas Em especial nós trouxemos um equipamento que é o lançamento Que é a contadora que faz a contagem de cédulas mistas Que é em comum hoje em dia Então ela faz a contagem de cédulas misturadas Com os diferentes valores e também consegue fazer a identificação de dinheiro falso E veja a seguir uma entrevista com o técnico Bernardinho Muito trabalho, muito trabalho Essa é a essência e desenvolver a sua capacidade Estudar, ler, trabalhar, se dedicar Música 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 Música